Pessoal, BR-101, Rio Grande do Norte, chegando em Parnamirim. Fazer o trecho todo e filmar tudo, né? Daqui mais quatro em Lonto, de trocamento da R-101 com a R-304. Passamos por aqui em 2010 e 2012, só que a gente não filmava, né? Agora a gente vai filmar tudo aí. Vamos lá. Atenção, semáforo no radar, 60 km por hora. Atenção, semáforo no radar, 60 km por hora. E aí Pois vamos lá que tem esse aqui né Passa rápido Passa rápido e ao mesmo tempo Passa rápido Pode chover É fechado é o tempo né Não É fechado É fechado É fechado Acima E aí É fechado Vamos lá. 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 Prepare-se para manter a direita, a 300 metros, em direção a Natal. A 100 metros, mantenha a direita, a 100 metros, em direção a Natal. Pessoal, aqui é só que ainda é Pernambuco. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau.